Ontem, uma jovem de 23 anos que está grávida de 3 meses foi encontrada caída numa ribanceira. Moradores teriam ouvido gritos de socorro vindos da ribanceira. Assustados, os moradores chamaram o corpo de bombeiros. Que coisa, hein? Quem vai trazer detalhes desse caso pra gente é a nossa repórter Michele Pacheco. Vamos ver, balança! A rua João Luzia, no bairro Três Moinhos, é estreita, íngreme e tem vários pontos perigosos, como este. Por volta de 10 da noite, vários moradores ligaram para o corpo de bombeiros assustados, dizendo que estavam ouvindo a voz de uma mulher pedindo socorro no fundo dessa ribanceira, que tem cerca de 20 metros de altura. Uma equipe veio ao local e constatou que a história era verdadeira. Rosana mora perto e foi uma das pessoas que pediram socorro. Eu estava em casa, a minha neta chegou gritando, falando que tinha uma moça caída. Na beirada do muro, ali na balanceira, praticamente, pedindo muito socorro. Aí os vizinhos veem, todo mundo disse que a minha neta chegou assustada. Ela tem apenas 7 anos, chegou assustada, viu a menina gritando. E a gente desceu todo mundo igual doido pra pedir ajuda. Aí a gente chegou lá, estava gritando muito, estava consciente. Aí só respondeu pra mim que estava grávida. Daí que a gente ligou mais rápido pro bombeiro vir socorrer ela. Os bombeiros tiveram muita dificuldade pra chegar ao local onde a vítima caiu. A gente observa que além de lixo, há muito entulho e a vegetação é cerrada. Segundo eles, a jovem de 23 anos, que está grávida de 3 meses, já não respondia aos chamados, porque estava inconsciente. Fizeram de tudo, de tudo, tudo, tudo que podia. Pôs o rapel, né, que é um rapel mesmo, eu acho, que eles põem pra descer, né, pra poder, acorda e tudo, entendeu? E correu tudo bem. Até na hora que ela saiu daqui, ela estava consciente. A polícia militar informou que não foi chamada para essa ocorrência. Os moradores não souberam informar aos bombeiros se a jovem se desequilibrou ao passar por aqui e caiu lá embaixo ou se ela foi empurrada. Eu fiquei muito assustada porque ela estava grávida, eu fiquei até com medo de ter caído assim, perdido o neném. Só isso que eu vi, eu não vi mais nada. Eu não sei o que aconteceu. Se ela foi sentar na beirada do muro, caiu aí, eu não sei, não vi nada. Meu Deus do céu, que coisa, né, que tristeza, que pena, uma moça jovem, estaria grávida, se perde o neném ou não, quer dizer, caiu na ribanceira. Agora, essa localidade também aí, não sei se é uma localidade particular ou se é da prefeitura, tinha que ser posto uma grade ali, né, pra proteger, até pra crianças mesmo, até o animal, né, tem um cachorrinho que chegar ali, perigoso, caiu lá embaixo, depois não consegue subir. Já pensou se a pessoa fica desacordada? Pior ainda.